Fala pessoal, beleza? Kaleogame aqui com um vídeo rapidinho, só pra anunciar aqui que Blade & Soul 2, né, vai ser lançado daqui a uma hora, vai ser meio dia, meio dia daqui a pouquinho. Tô fazendo esse vídeo aqui só pra falar pra vocês e não comentei muito sobre o jogo, que tava muito ocupado, mas Blade & Soul 2, Mobile e PC vai ser lançado daqui a pouco, beleza? Vou fazer uma live aqui no YouTube, na Twitch, os links na descrição aí, caso vocês queiram ir pra Twitch, enfim, daqui a pouquinho, live de Blade & Soul 2 do lançamento, beleza? Valeu!